PRF socorre noiva com o carro quebrado na BR-020 e salva casamento Os policiais deram carona a noiva e a um casal de padrinhos até o local do casamento A Polícia Rodoviária Federal, PRF, salvou a realização de um casamento Na tarde desta quarta-feira, 14, os policiais deram carona a uma noiva e a um casal de padrinhos Que estavam a caminho do casamento, mas tiveram o carro quebrado O fato aconteceu na região de Planaltina, Distrito Federal, na BR-020 Os policiais estavam em deslocamento pela rodovia quando, próximo à ponte do Pipiripau No KM-41, em Distrito Federal, observaram um carro quebrado às margens da rodovia federal Eles resolveram parar, né, para ajudar os cidadãos Momento em que viram uma mulher vestida de noiva dentro do carro, desesperada Os ocupantes do carro disseram que estava indo para o casamento no Colorado Quando houve pane mecânica no automóvel Vendo que seria difícil realizar o conserto do veículo a tempo Uma vez que era 14 horas e 30 minutos E o casamento estava marcado para as 15 horas Os policiais ofereceram carona à noiva e um casal de padrinhos A ajuda que foi aceita O resto do trajeto aconteceu sem intercorrências E o casamento foi realizado com sucesso